E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff participou da entrega de quase mil unidades abdacionais do programa Minha Casa Minha Vida. As residências foram construídas no antigo complexo penitenciário Frey Caneca, no centro da cidade, e devem atender a mais de 3 mil pessoas. Os residenciais Eket e Ismael Silva foram construídos no terreno do antigo complexo penitenciário Frey Caneca. Os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida são destinados a famílias que ganham até R$ 1.600 por mês. Cada residencial é composto por 24 blocos de 5 andares, além de guarita e área de lazer. Dona Aide foi uma das beneficiadas. Mãe de 7 filhos, auxiliar de serviços gerais, morava em uma kitnet alugada no Morro de São Carlos. Agora, vai pagar R$ 25 por mês pela casa própria. Quando você mora de aluguel, você dorme e já acorda já devendo. Tu paga hoje pra pagar e deve amanhã. Eu tô saindo de um aluguel pra minha casa, então... E eu já gostei do ambiente em si. E eu já vou estar perto de muitos amigos meus, entendeu? Então é ver a casa. Os apartamentos têm área privativa de 43 metros quadrados, com dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Todos os ambientes têm piso cerâmico. Os imóveis estão avaliados em R$ 63 mil. 16 deles são adaptados a moradores com necessidades especiais. No total, quase mil apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida estão sendo entregues hoje aqui no Rio de Janeiro. O governo federal estima que 3.900 pessoas estão sendo beneficiadas. Os condomínios receberam investimento de quase 63 milhões de reais do fundo de arrendamento residencial, que é gerido pela Caixa Econômica. A presidenta Dilma Rousseff conheceu um dos apartamentos e participou da cerimônia de entrega dos imóveis. Ao invés de celas que prendem homens e homens, nós construímos casas, moradias que libertam as pessoas, que transformam seus sonhos em realidade, que criam laços afetivos, que permitem que os homens e as mulheres sejam felizes. Obrigado por assistir.